Carro Mendes agora aqui no Bairro Inírico porque eu estou na Bira Auto Veículos, afinal de contas você quer, você pode e nesta semana você vai levar para a sua garagem um novo veículo da Bira Auto Veículos, vale a pena, as melhores ofertas estão aqui, a maior variedade em estoque no pátio com a melhor equipe de vendas, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Bira Auto Veículos, esta Nissan Levina X-Giger, câmbio automático ano dela 2014, esta vai com ar digital, mais bancos em ouro, é o carro para a família, por R$ 36.800, apenas R$ 36.800, agora olha só este Ford Fiesta, é completo 1.0, este vem com airbag, mais ABS, o ano é 2014, por R$ 25.800, eu disse, apenas R$ 25.800, agora olha só este Citroën, Citroën C3, este é 1.5, é o modelo origem, ele é completo 2014 ao ano, por R$ 34.800, apenas R$ 34.800, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bira Auto Veículos, duas lojas na cidade, uma no bairro Inirigu e a outra ao lado do bailão do Floresta, na rua Santa Catarina, não dá para perder, as melhores ofertas estão na Bira Auto Veículos, mais uma super oferta, goltrend completo, este é 1.0, o ano é 2012, por R$ 24.800, apenas R$ 24.800, agora para fechar as ofertas da Bira Auto Veículos, nós preparamos para você esta super, esta mega oferta, Celta Life 1.0, este é um 2003, por apenas R$ 9.990, só R$ 9.990, não dá para perder, você precisa vir para cá, vem para a Bira Auto Veículos, são duas lojas na cidade, com as melhores ofertas, esperando por você!